Esse vai ser o vídeo mais importante que você vai ver na internet sobre Leonardo IA e criação de imagem e inteligência artificial 2024, atualizado. Fica comigo aqui pra você aprender, chega junto. Eu tô aqui com o Brunão hoje pra apresentar algumas informações de como que funciona a plataforma. Opa, prazer, sou o Bruno Leão. Você deve estar acostumado a me ver lá no Leão Empreendedor, que é um outro projeto que a gente tem também. Provavelmente também você viu o Rodrigo nessa entrevista que a gente fez de tráfego pago. Bem interessante também pra você poder dar uma olhada. Mas aqui no meu negócio com o IA vai ser diferente. Na verdade, o conteúdo desse canal inteiro vai ser pensado pra que a gente possa auxiliar você na sua empresa com inteligência artificial, que é esse novo mercado, essa nova onda que tá chegando aqui agora, né? Então a gente precisa de estar à frente do mercado e com certeza, por você ser um leão e com certeza por você estar no meu negócio com o IA, você já é um cara bem avançado que quer estar à frente do mercado e vai estar com a gente. Com conteúdo de alta qualidade, tudo em português e tudo pensado em você. Com o mesmo jeitinho do Leão Empreendedor, só que com o Rodrigo. Rodrigo, pra começar aí, vamos começar do início, cara. Início, início, início. Qual é a diferença de uma conta gratuita e uma conta paga, velho? Cara, o Leonardo IA, ele é uma ferramenta que ela é muito acessível hoje, porque ela não depende de que você vincule cartão de crédito ou vincule um método de pagamento pra você testar ele. Então isso daqui é um diferencial gigantesco dentro desse monte de ferramenta de IA que tá surgindo. Geralmente os caras pedem pra você vincular, né? Te dão um período de teste e tal. Aqui você tem o teste ilimitado em quesito, né? De vínculo de pagamento. O único limite que você tem aqui dentro, dentro de uma conta gratuita, é que você tem um limite de crédito. Esses créditos, eles são consumidos quando você faz um requerimento aqui pra ferramenta. E dependendo da complexidade desse requerimento, ele exige mais créditos, menos créditos. Por exemplo, se você fizer um requerimento com filtros e uma configuração de autorealismo, você vai acabar gastando mais créditos do que se você fizer um requerimento de uma animação ou aquele filtro da Pixar famoso aí que todo mundo tá ligado. Inclusive vai ter um vídeo só ensinando a fazer o filtro da Disney, tá? Já vamos deixar esse spoiler aí direitinho pra vocês. Basicamente, a diferença entre conta paga e conta gratuita é se você quer usar essa ferramenta realmente pra trabalhar e vai usar ela diariamente, você vai precisar de uma conta paga. Porque você não vai conseguir gerar muitas imagens dentro de uma conta gratuita. Agora, se você tá começando, se você tá aprendendo, a conta gratuita é mais do que o suficiente pra você treinar, entender, masterizar a ferramenta. E aí sim, você entra com a conta paga pra você monetizar esse trabalho que você está fazendo aqui. E como funciona o prompt? O que é um prompt? Vamos antes de iniciar, né? Abriu o Leonardo IA, na verdade, né? O que é um prompt? O que é a comunidade? O que é um prompt negativo? O que é, na verdade, essas três coisas? Explicando bem rapidinho pra gente que o povo quer ver o Leonardo, né? Então vamos lá, explica bem rapidinho isso aí pra nós. Vamos lá, ó. Aqui eu tô com o Leonardo IA aberto, tá? No dashboard principal, né? Na home dele. Onde eu tenho alguns exemplos de artes de outras pessoas. O prompt é o texto que gera essa imagem, né? Então aqui, no caso, esse texto aqui, do gatinho, tá sendo o que tá gerando essa imagem aqui. Não é só o texto que gera a imagem, né? Existem outras configurações aqui em cima pra você chegar nesse resultado. Mas o prompt, ele é o coração da arte. Ele é o que vai falar pra inteligência artificial o que que você quer, certo? O intuito da imagem, o que que tem que ter, que elementos tem. E o resto da configuração é pra definir estilos, né? Ou o jeito que a arte vai ser. Mas o conteúdo da arte é sempre o prompt que vai gerar. Então é muito, muito importante estudar o prompt. E recomendo que se estude o prompt de outras pessoas, pra você estudar o seu próprio prompt. Pra entender que elementos que você precisa trazer ali dentro. Que detalhes você precisa dar dentro desse prompt. Pra você ter a imagem do jeito que você quer. Porque se você jogar ali dentro uma instrução muito rasa, com poucos detalhes. Provavelmente ele vai fazer uma coisa bem aleatória. Porque você não tá dando muitos detalhes. Você falou, por exemplo, aqui ó. Crie uma ilustração de alta qualidade. De um gato muito bonito. Feito com pintura mineral e papel cortado. Uma arte de papel cortado em alta qualidade. Ele definiu aqui, basicamente, o estilo da arte. A partir daqui, né? Pintura mineral e papel cortado na arte. Aqui em cima ele definiu só que é um gato. Só que perceba, ele fez um gato. Ele não definiu a raça desse gato. Ele não definiu se o gato tem que estar em movimento. Ou se ele tem que ser só o rosto ou o corpo. Então a inteligência artificial preenche essa informação. E cria a imagem baseada no pouca informação que o prompt deu. Quanto mais informação tiver no prompt, melhor, mais certeira a sua arte vai ser. E como funciona a comunidade? Cara, a comunidade, ela é uma coisa que é o principal diferencial aqui dessa ferramenta do Leonardo. A comunidade, ela permite que você veja muitos exemplos de artes de outras pessoas. Pra você entender prompt. Pra você entender configurações que essas pessoas estão usando. E basicamente, quando você abre o Leonardo, ele já te exibe a comunidade num nível de imagens que estão em trend. Imagens que estão sendo bem avaliadas, que estão em destaque, que a própria comunidade está gostando. E aí a comunidade vai jogando isso aqui pra você nessa apresentação. Mas se você quiser, você pode filtrar somente por alguns tópicos específicos. Por exemplo, eu trabalho com arquitetura e eu quero somente imagens de arquitetura pra eu estudar a criação de imagens de arquitetura aqui dentro da ferramenta. Eu venho e isolo toda essa apresentação da comunidade só pra imagens de arquitetura. E aqui eu vou ter vários exemplos. Arquitetura surrealista, eu vou ter exemplos de arquitetura moderna, clássica, coisas que são irreais. Então ele vai te dar uma gama enorme aqui de exemplos pra você estudar. Você quer fazer, por exemplo, uma imagem de uma casa por dentro, ou gerar uma imagem de um cômodo, que nem essa sala aqui, um cômodo mais moderno, mais clean e tal. Entra aqui, dá uma estudada no prompt, na configuração, pra você entender como você vai fazer a sua imagem a partir de um outro exemplo da comunidade. Vamos criar uma imagem? Bora fazer uma imagem aqui de exemplo. Me fala aí, Brunão, o que você quer que eu crie aqui dentro? Porque é ilimitado o potencial dessa parada. Vamos fazer o seguinte, uma coisa um pouco mais prática. Vamos criar um interior de uma casa de uma pessoa pobre e uma pessoa rica. Vamos ver se ele consegue fazer isso. Duas imagens, então. Um de uma pessoa pobre e um de uma pessoa rica. Perfeito. Primeiro de tudo, pra gente criar essa imagem, a gente tem que entender que Essa é uma ferramenta que ela trabalha muito melhor se você fizer todo o prompt e o comando em inglês. Mas calma, calma. Você não precisa saber em inglês pra fazer. Simplesmente usando o tradutor aqui, você pode botar a sua instrução no tradutor, traduzir pelo Google, tudo de graça. Aqui eu tô usando uma aba do lado da outra, super rápido e prático. Coloco aqui o que eu quero e depois eu jogo lá na ferramenta. Então vamos lá. Crie uma sala de uma casa de luxo em São Paulo com arquitetura moderna e clean. Do jeito que a gente viu lá no outro, no outro exemplo que a gente tava mostrando da comunidade. Aqui ele pega e me dá o texto em inglês. Eu pego esse texto em inglês, jogo aqui nesse prompt e boto outras configurações aqui embaixo. Hoje em dia, isso é uma curiosidade importante. Atualmente aqui, no dia que a gente tá gravando, dia 26 de janeiro. O Leonardo já tá com um resumo bem bom nessa parte de filtros. Depois a gente vai explicar certinho os filtros. Mas o Leonardo Diffusion XL, aqui esse filtro que eu tô usando, ele é um filtro que abrange muita coisa. Ele abrange muitos estilos de arte, ele abrange muita data base, né? Porque a ferramenta que usa data base, ele usa dados de várias outras imagens pra entender o que você vai fazer, o que ele vai fazer pra você. Então, usando esse filtro aqui, você já tá abrangindo muita coisa. Esse filtro, ele já tem muita inteligência dentro dele. E você não precisa mais, a partir de 2024, ficar mudando muitos filtros aqui. A não ser que você queira uma coisa muito específica, que nem o filtro da arte da Disney e da Pixar. E isso tem um filtro próprio aqui dentro de fazer. 3D Animation Style, seria esse filtro aqui. Isso ele vai sempre fazer naquele estilão 3D, naquele estilo da Pixar. Aqui, a gente não quer, a gente quer uma coisa realista. Eu posso colocar simplesmente aqui, aqui em cima, realistic, né? Ou realista, se eu jogar aqui no tradutor antes. Vou gerar aqui a imagem, vou gerar 4 imagens, né? Aqui na esquerda, eu tenho a configuração de quantas imagens eu vou querer gerar a partir desse comando. Se eu quero colocar filtros maiores, né? Esses filtros aqui são todos pagos, né? Eu uso a ferramenta no modo pago. No modo gratuito, não vão existir essas. Então, eu não vou gerar com os filtros pagos. Vou gerar com o que é o gratuito. O Miúde, hein? O Miúde. Aqui embaixo, eu tenho a dimensão da imagem, né? Então, se eu quero uma imagem quadrada, eu boto no 1x1. Se eu quero uma imagem um pouquinho mais angulada pra cima, eu boto no 3x4. Se eu quero uma imagem de stories bem comprida, eu coloco no 9x16. Então, ele me dá várias opções de dimensão da imagem pra eu trabalhar, certo? Tanto longitudinal quanto lateral. Beleza. Vamos fazer uma imagem quadrada, só pra gente testar. E as outras configurações aqui são de outros quesitos. Aqui a gente tá criando uma imagem do zero, a gente não usa mais configurações. Vou gerar a imagem aqui. Ele vai processar por um tempo, tá? Porque ele não é automático, ele não faz o negócio na hora. Ele demora aí uns 30 segundos, 20 segundos, dependendo da configuração que você tá colocando pra gerar a imagem. Aqui, com essa configuração gratuita, eu acho que ele demora 15. E gerou aqui pra mim, quatro interiores de casa em São Paulo, de luxo, realista, arquitetura moderna e clean. Os quatro dentro, exatamente dentro do que eu pedi pra ele, né? Pra gente fazer exemplos aí de casas, coisas pra imobiliária, pra fazer uma propaganda, por exemplo, que você quer atrair leads pra sua imobiliária, né? Ou atrair interessados. Se você não quer veicular uma casa específica, você só quer mostrar que tipos de casa você trabalha, pode usar alguma coisa assim. Aqui, ainda vai existir alguns errinhos de vez em quando. Se você quiser mitigar os erros, a minha recomendação, em primeiro lugar, em primeira instância, é você trabalhar o Alchemy, o modo Alchemy, que é só no pago que você vai ter. Aí você elimina a maioria dos erros, porque esse modo Alchemy, ele corrige muita, muita coisa. Mas se você quiser mitigar erros, existe também o prompt negativo. Aqui no prompt negativo, a gente mitiga a maioria dos erros, colocando o que a gente não quer que tenha na imagem. Então, se a gente gerou uma imagem aqui, e a gente viu que deu um erro, por exemplo, aqui, na luminária. Essa luminária aqui ficou estranha. Essa luminária não tá num padrão, ela tá nesse estilo moderno, mas ele tá deixando ela muito desfigurada. Essa daqui, a mesma coisa, ela tá meio desfigurada. O número de views aqui não bate muito bem com o número de lanternas que tem, né? Então, a gente pode vir aqui e falar assim, ó, eu não quero luminárias, eu não quero nenhum tipo de lustre, né? Na imagem. Vou pegar aqui em inglês, de novo em inglês, e vou jogar aqui que eu não quero lustres. Então, peraí, então, peraí. Em vez de colocar, então, não quero lustres nessa imagem, eu vou colocar só o que eu realmente não quero. Lustre, grama, verde, tal, tal, tal. Exatamente. Não é a dupla negativa, né? Aqui eu ativei o prompt negativo, e tudo que eu escrevo aqui no prompt negativo, ele vai retirar da imagem. E o que eu escrevo aqui em cima, ele vai inserir, né? Então, vamos facilitar um pouco a vida de todo mundo que tá aqui. Nós vamos deixar aqui embaixo, aqui, um prompt negativo que vai ajudar pra você na maioria dos casos, né? Como colocar aqui, imagem de baixa qualidade, né? Mãos que com mais de cinco dedos, e entre outras coisas, né? Eu não quero mais de duas pernas, mais de dois braços, e tudo mais, né? Pra poder auxiliar você um pouco mais aqui. Então, clica aqui embaixo na descrição pra você poder dar essa olhadinha aqui, né? Pra gente poder já te auxiliar dessa melhor forma possível aí. Vou exemplificar aqui essa questão do prompt negativo que a gente vai deixar, porque a maioria dos casos, esse prompt negativo, ele é necessário quando a gente tá trabalhando com seres vivos, né? Ou seres humanos na imagem, ou animais. Agora eu coloco uma pessoa dentro dessa casa, então, de qualquer forma, pra gente poder dar uma olhada. Como é que isso aí iria? Perfeito. Se eu quiser escolher aqui, por exemplo, essa imagem aqui, e eu quero inserir uma pessoa aqui dentro, eu tenho algumas opções aqui dentro do Leonardo. Então, eu posso gerar a imagem de volta, posso gerar de novo com esse prompt aqui. Só que eu vou colocar aqui no prompt que eu quero. Create a living room in São Paulo with two people. Se eu quiser duas pessoas, dois homens, eu tenho que escrever dois homens. Se eu quiser duas mulheres, eu tenho que escrever duas mulheres. Se eu quiser só duas pessoas, eu posso escrever só duas pessoas. Lembra que o prompt, ele vai sempre trabalhar melhor pra você, se você der mais detalhes pra ele. Se você der poucos detalhes, você tá deixando a ferramenta ter a liberdade de escolher o que ela vai fazer. Se ela vai colocar homens, se ela vai colocar mulheres, crianças. Opa, parece que não saiu ninguém na casa. Não saiu, perfeito. Então, o que que provavelmente deve ter acontecido aqui? Ele não colocou muita relevância nisso que eu inseri. Pra dar mais relevância nisso, eu tenho que trazer pra frente. Então, create a living room with two people numa casa de luxo em São Paulo, tal, tal, tal. Então, quanto mais pra frente do prompt tá a informação, mais relevância ele vai dar pra essa informação. Não gerou de novo. Vamos mudar o prompt. Isso acontece, tá, gente? É importante a gente mostrar que isso acontece mesmo, porque a inteligência artificial, ela nem sempre vai seguir exatamente o que tá escrito aqui. Dependendo do como você colocou a configuração, às vezes ela não vai entender algum elemento, ou ele não vai entender que elementos que você quer colocar. Então, provavelmente, aqui nesse caso, a gente tem que mudar o prompt. O prompt não pode ser só desse jeito. Ele tá considerando que o mais importante aqui é o ambiente. Aí, a gente vai ter que mudar um pouco o prompt. Uma dica já desse vídeo, ó, anota essa daí, porque essa daí é importante, hein? Se você quer criar uma cena com pessoas, é muito melhor você pedir pra ele criar uma cena. Então, em vez de eu criar aqui, create a living room, tal, 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 né? Crie uma sala e tal, tal, tal. Eu vou colocar, crie uma cena onde duas pessoas conversam dentro de uma sala luxuosa com arquitetura moderna em São Paulo. Desse jeito, escrevendo create a scene, né? Ou crie uma cena, você acaba fazendo a inteligência artificial entender que não é só o ambiente que você quer. Você quer que algo esteja acontecendo. Porque você falou uma cena. Quando você fala uma cena, ele considera que aquela imagem que ele tem que gerar tem movimento, tem uma ação. Se tem uma ação, não pode só ter objetos inanimados. Então, essa é a lógica que a gente usa aqui dentro também pra criar, por exemplo, com pessoas, né? Ambientes com pessoas. Ou se você quer que algo esteja acontecendo ali dentro. Usar esse, crie uma cena, é batata. Vai dar certo agora. Aqui, ó. Ele já colocou pessoas. Ele errou em alguns casos aqui. O primeiro e o segundo ele errou. Mas nesse caso aqui, por exemplo, ele já criou mais certo. Ele criou já duas pessoas conversando. Uma última dica aí, ó. Essa também é pra anotar, tá? Você que tá acompanhando aí a gente, ó. Anota as dicas. Vê todos os vídeos do canal. Porque cada dica que a gente libera aqui é uma coisa que não tem na internet hoje, tá? A gente tá fazendo uma coisa exclusiva aqui de fazer conteúdo para Leonardo Iá. Para inteligência artificial em geração de imagem. Para brasileiros que a gente não tá achando na internet hoje. Brasil com S. Isso aí, mano. Que é o orgulho do nosso Brasilzão. Por último aqui, né? O que a gente tem? A última dica que eu queria dar. A imagem aqui, ela não tem muitos detalhes. Se você aumentar aqui a imagem, vai ver que o rosto dessa pessoa não tá muito bem definido. Nem o rosto dessa pessoa. Porque ele tá criando essa imagem numa qualidade baixa. Pra ele conseguir processar tudo muito rápido. Então ele cria qualidade baixa. Se você chegou num contexto que você gostou, né? Eu gostei dessa imagem aqui. Vou usar ela. Só que eu quero dar mais detalhes pra ela. Existe a última função aqui. Que é uma função também disponível no modo gratuito, tá? Só que no modo gratuito ele não usa o Alchemy pra dar o Upscale, né? Esse Upscale aqui é um aumento de qualidade. Ele pega uma imagem, por exemplo, que é de 500 pixels por 500 pixels. E ele aumenta essa imagem pra mil por mil. Pra mil e quinhentos por mil e quinhentos. Então o Upscale, ele faz isso. Ele faz uma imagem de uma qualidade menor conseguir ser ampliada no estilão CSI. Sabe? Quando tem lá no CSI Miami, os caras falam assim Dá zoom nessa imagem aqui. Eu quero ver o que tá escrito no cartão de visita que tá no bolso do cara da gravação. E aí ele dá aquele zoom, zoom, zoom e tá lá com qualidade pra você conseguir ler. Isso não existe na vida real. Agora existe com isso aí. Então aqui, né? No Upscale, você coloca aqui a configuração do Upscale que você quer dar. Tem várias configurações. Dá pra você fazer um Upscale, né? Um aumento de qualidade. Com bastante detalhes. Dá pra você fazer um pouco mais enuveado. Que seria nesse modo Smooth aqui. Então você ativando isso daqui, você fazer um pouco enuveado. E aqui ele tá me dando uma qualidade. Que nível de força que eu quero que ele faça esse refinamento da imagem. Se eu colocar um nível alto, ele vai mudar muito a imagem pra fazer o aumento. Se eu colocar baixo, ele vai tentar mudar o menos possível pra fazer o aumento. Vamos tentar no médio pra gente ver como é que vai ficar. Aqui ele vai processar também. Todos os comandos que você dá aqui por ele trabalhar com imagem. Ele demora um pouco pra processar. Aqui ó. Processando e tá gerando. Depois que você deu o comando aqui de aumentar a qualidade, você não precisa ficar mais nessa tela. Você pode continuar trabalhando. Ele vai continuar trabalhando aqui pra você, pra aumentar a sua qualidade. Pronto. Aumentou. Aqui no que ele aumentou a qualidade, olha como é que já ficou melhor o rosto das pessoas. Nossa, outra coisa. Olha como a imagem aumentou. Eu tinha dado o zoom antes. Ele não aumentou nada. Agora olha como a imagem tá grande, né? Olha como ele aumentou a imagem. Deu mais detalhes. Aqui, como eu coloquei aquele modo smooth, coloquei pra ele ficar enuveado, ele fez o rosto da pessoa enuveada. Mas, vamos dar outro exemplo aqui. A gente fazer de novo. Pode fazer aqui sem o smooth e colocar uma qualidade alta aqui, por exemplo, fazer o aumento. Ele vai criar dois tipos de aumento de qualidade pra mesma imagem. Pra você escolher o qual que você gosta mais. Se você gosta mais do aumento que tem mais influência ou do aumento que tá mantendo mais a imagem original. E no detalhe, viu? Mesmo na versão gratuita ou na versão paga, você baixa todas as imagens sem marca d'água. Tá bom? Então, talvez a pessoa vai saber que foi de inteligência artificial, né? Mas, mais pra frente aqui no canal, eu já ia mostrar detalhes, mostrar coisas que talvez a pessoa nem saiba que foi de inteligência artificial, velho. O pessoal vai realmente acreditar que foi uma coisa profissional, porque não tem marca d'água, não tem como se pra baixar gratuitamente, não é não, Rodrigo? Se você apertar o botão esquerdo aí pra poder baixar, você já baixa a imagem. Então, assim, é muito interessante de conseguir fazer. E, detalhe, ele baixa a imagem com qualidade, né? Aqui é uma imagem de mil pixels por mil pixels. E ela tem só 400kbytes. É super otimizado o tamanho da imagem. Então, ó, a diferença aqui, ó, num nível médio, olha como é que ficou aqui, mais borrado, né, as pessoas. E, se eu colocar num nível alto, olha como é que ficou aqui, menos borrado as pessoas. Ainda tá um pouco borrado, por quê? Porque o intuito dessa imagem é o ambiente e a cena acontecendo, não é necessariamente a pessoa. Mas aqui, vamos abrir aqui, ó, por exemplo, outras imagens que eu já fiz, que são focadas na pessoa, né? Focadas em mostrar exatamente a pessoa que tá ali. Eu quero que foque na qualidade da pessoa, no jeito que a pessoa é, né? Tudo isso daqui, ó, vou rolar aqui pra vocês irem vendo. Tudo isso daqui foram imagens que eu fiz pro meu trabalho, né? Eu trabalho com marketing digital, então eu tenho vários clientes que precisam fazer imagens o todo. Post Instagram pro negócio deles, pra mandar por e-mail. E aí eu consigo gerar imagens de diversos tipos, né, pra diversos intuitos. Nem todas as imagens aqui são pro trabalho, tá? Tem algumas que eu fico fazendo de teste, que até pra estudar a ferramenta é legal, estudar a cena. Você tem uma dúvida, ou que você pensa, ah, será que dá pra fazer isso? Será que dá pra fazer aquilo? É muito fácil de testar, é só entrar aqui e tentar fazer. Essas aqui, ó, por exemplo. Olha o nível de detalhe que tem dentro dessas pessoas. Aqui eu já transformei a imagem em vídeo. Isso daí vai acontecer nos próximos vídeos aí que a gente vai postar. Se liga aí pra você entender como é que a gente faz o takezinho. Mas a qualidade, né, da imagem pra gerar aqui a pessoa, tá? Show de bolas. E pra você saber como é que transforma essa imagem em vídeo, é só clicar no vídeo que vai aparecer aqui agora. Pra quem quiser aprender com a gente um pouco mais de Leonardo IA e um pouco mais de inteligência artificial no geral, no Meu Negócio com IA, a gente vai estar toda semana fazendo aulas com vocês. pra que vocês possam ter uma hora gratuita com a gente, numa call, pra você poder falar a sua dor, falar o que você precisa aprender pra poder facilitar a sua vida. Talvez você precisa de um copy, talvez você precisa de uma imagem, talvez você é um corretor, né, e precisa de imagens bonitas de uma casa. Talvez você é um social media e queira facilitar um pouco mais o seu trabalho. Traz sua dor pra gente, que a gente vai poder trazer com inteligência artificial a resposta. Rodrigo, qualquer pessoa que quiser participar, só clicar no link aqui abaixo. Pegar o prof. negativo que eu tinha informado, só pegar na descrição aqui também. E tudo isso foi pensado e feito pra você. Então, use o campo de comentários e eu te vejo na próxima. Último recado, galera. Não esquece de se inscrever no canal pra receber o conteúdo aqui de graça. A gente vai estar jogando esses vídeos aqui pra vocês no YouTube, pra vocês aprenderem a trabalhar com inteligência artificial, pra vocês aprenderem a monetizar inteligência artificial. Porque é um campo novo que tá surgindo agora. Quem tiver adiantado nisso aqui, quem tiver sabendo mexer com essas ferramentas, vai disparar na frente de todo mundo que não tiver mexendo com inteligência artificial. Photoshop morreu, gente. Isso aqui é o futuro. Que isso, hein? Sensacionalista demais. Cê tá doido.